Bom dia a todos. Hoje é dia 13 de setembro de 2013. Aqui quem está falando é o Roger Batet. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou comentar a abertura, de modo a deixar mais claro como é a metodologia, a minha metodologia de escolha de um ponto de entrada. Então a gente vê aqui, o 15 minutos está dentro de uma tendência de baixa nos 60 minutos, que é essa média aqui. Ele replicou até a média de 20 de 60 minutos e voltou a cair aqui. No 5 minutos, a gente está observando a mesma coisa, só que a gente pode ver aqui, tanto aqui como aqui, que o mercado abriu abaixo da média de 20 de 15 minutos. Certo? Então, estamos nessa configuração aqui. Nós estamos aqui no 15 minutos com o check money flow compradão, da mais 0,15. Nós estávamos aqui até o último cando, comprador no estocástico no 15 minutos, porque ele estava a 80, não há razão aqui para duvidar que ele esteja artista. E aqui, até o fechamento de ontem, eu estava a altíssima da média de 20. Acordou, só que aqui, abriu abaixo da média de 20. Portanto, aqui, eu tenho uma inversão de mercado. A priori, eu tenho uma inversão de mercado. Portanto, aqui eu não tenho uma definição clara. Eu tenho vários critérios de alta e um critério de baixa. Nos 5 minutos, é mais ou menos a mesma situação. Nós estamos com o check money flow comprador, a mais 0,10, que não é ruim. Aqui, o estocástico caindo, portanto, com força vendedora e os escândalos abaixo da média de 20. Portanto, é um gap de baixa. Portanto, com força, uma pequena força para baixo. Então, vamos esperar agora que a situação se esclarece. Estamos aqui com dois critérios de baixa e um de alta. É que agora, agora que estou falando, o estocástico está virando para baixo. Portanto, dois de baixo e um de alta também. Ou seja, não temos definições claras do contexto. Por que isso? É porque o volume está baixo ainda. Os grandes traders não entraram no jogo ainda. Às vezes, eles fazem isso logo, logo, no início da abertura. Mas, às vezes, eles demoram um pouco, a espera, a abertura do Wall Street, ou a abertura do IBOV. Enquanto isso, não tomam posições. Posições claras. Então, vamos esperar. Estamos aqui num suporte. Ele veio até o suporte desse canal. Aparentemente, ele está querendo respeitar. Mas, estamos com esse viés de baixa, tanto no 5 como no 15. Então, vamos esperar que a situação fique mais clara. Enquanto isso, vou comentar a abertura do dólar. Seguindo os mesmos critérios, a gente pode ver que o dólar abriu aqui com o estocástico em alta, no 15 minutos. Acima da média de 20, portanto, em alta aqui. Só que, veja bem, o estocástico, o cheio de quimanefro está a zero. Zero, zero. Está sem força. Não tem força nenhuma. Isso no 15 minutos. Ok? Aqui, nos 5 minutos, o estocástico também está a zero. Quando ele está a zero, assim, a gente não tem força. Não tem força. Não vai em lugar nenhum. Como o volume está muito baixo, quer dizer que ninguém está atuando ainda no mercado. Ok? Aqui, a gente está, o estocástico, aparentemente, mexe com o prador. E nós estamos acima da média, acima do ponto de pílula. Portanto, a gente está sem tendência, sem tendência, tanto no 15 como no 5, com viés altos. Vamos ver se esse viés altos se mantém depois, quando o mercado começar a atuar realmente. Ou seja, também no dólar não tem nada para fazer. Esperar. Esperar alguma definição clara. Ok? Então, aqui a gente vê, o mini não evolui, continua na mesma indefinição, a mesma. Não mudou nada. Tá? Absolutamente nada. E compensação do dólar. Mudou. Mudou de maneira um pouco estranha. Então, estamos aqui com um, com um estocástico aqui no 15 minutos altista, o check-in-manifro baixista. E aqui, eles inverteram de alta, a gente estava acima da média de 20 para baixo. Ou seja, no 15 minutos, a gente continua na mesma indefinição do que ontem à taxa. Ok? Se a gente olhar aqui, estamos nessa indefinição de 2.273,50 a, com o seu modo, 2.290. E nos 5 minutos, apesar de ter caído 10 pontos, caiu reto. Ou seja, caiu de uma vez, sem, aqui a gente não, em nenhum lugar tivemos pontos de entrada. Eu não vejo onde eu podia ter entrado na venda aqui. Aqui com certeza não, porque estava acima da média, acima de um suporte. Aí, eles mandaram para baixo, confirmaram essa queda, estão repicando, não sei. Então, aqui, realmente, aqui nos 5 minutos, estamos claramente em queda agora. Então, isso aqui não está confirmado ainda pelos 15 minutos. Confirmando, o 15 minutos confirmando a queda, a gente poderá fazer alguma, algum tipo de venda. Mas, por enquanto, não é o caso. Tá? Estamos de lado. Vender aqui, a gente vai ser estopado, e comprar acima, a gente vai ser estopado do mesmo jeito. Vender aqui em cima, também não é bom, porque a gente não sabe se não vai ser um replique. Ou seja, estamos na indefinição. Aqui, a gente pode ver aqui, o mini índice está tentando romper para si, certo? Aqui, já o estocástico está querendo levantar, mas aqui a gente está ainda com o estocástico para baixo. Então, 15 minutos. Portanto, não está alinhado, está em cima da média, horizontal, ou seja, também está indefinido. Nós estamos numa conjeção aqui. Numa conjeção que é mais ou menos essa. Assim, até aqui, eu acredito. Algo assim. Estamos nesse quadrante aqui, nesse... Estamos trabalhando nessa região aqui. Então, estamos sem definição. A gente vê que as médias estão horizontais. Média de 60... Média de 20 de 60 minutos aqui, média de 20 de 15 minutos, média de 20... Desculpa, média de 20 de 60 minutos aqui, média de 20 de 15 minutos aqui. Então, estamos numa indefinição. Então, agora estamos com uma definição melhor. Então, aqui estamos com tudo alinhado, nos 5 minutos. Tudo. E nos 15 minutos, a gente pode ver que ele, de repente, pode vir a se alinhar também. Aqui não está confirmado ainda. A gente precisa acabar, esperar acabar esse cândio aqui. Para ver o que vai acontecer. Mas, parece... Parece que... Teremos uma pequena tendência de alta, pelo menos, até esse topo aqui. Essa tendência de alta no 15 minutos é fraca, né? Porque ela está horizontal. Ela está nessa conjeção aqui. Então, é... É difícil dizer se temos que comprar ou não. Então, um detalhe também, nesse momento da abertura, é que o volume está muito baixo. A gente pode ver aqui, está muito baixo. O normal é sair aqui, nessa linha vermelha, nessa média vermelha aqui. Aqui ou aqui. Está muito baixo. Então, qualquer ação de alguém que tem um pouquinho mais de força no mercado, pode jogar o preço para cima ou para baixo com facilidade. E isso não quer dizer que é o estabelecimento de uma tendência. Só que algum trader está imporando o mercado para cima ou para baixo. Com pouco dinheiro. Não precisa de muito dinheiro para fazer isso aqui nessa região. Então, é por isso que é melhor esperar quando tem muito dinheiro envolvido. Porque aqui, nesse momento, os movimentos são mais seguros. As tendências são mais firmes. Então, agora, aqui nos 5 minutos, a gente vê que está mudando. O check money flow já está mostrando fraqueza. Ele está ainda com o prador. Está a 011, ele é com o prador. Só que ele está mostrando uma fraqueza aqui. Ok? E como por acaso, o estocástico também está começando a virar para baixo. No 15 minutos, o estocástico ainda continua para baixo, em queda. Continuamos em definição. Ok? Então, globalmente, estamos indefinidos aqui. Completamente indefinidos. Estamos em cima das médias. Nada para fazer. Não dá para saber o que vai acontecer. Só podemos esperar. E no dólar, a gente vê que o mercado repicou. Ele está ficando dentro do meio da conjeção que ele vinha fazendo ontem à taxa. Então, aqui, estamos em queda, aqui, em alta, aqui, e estamos de lado, aqui. Ou seja, nem em queda, nem aqui, não dá para saber o que vai acontecer. Estamos de lado. Nada para fazer. Não adianta. Aqui, a gente tem que, tanto no mini como no dólar, a gente tem que tomar uma posição. Um chute. Do tipo, aqui, vamos pegar o mini, aqui, ele repicou até a média de 20, dos 60 minutos. Então, agora, vai cair, porque era uma resistência, estamos em queda, vai cair. Aqui, no 5 minutos, não, mas aqui, ele marcou claramente um suponche, era uma região de suponche. Ficou aqui, era uma região de compra. Então, o negócio era comprar aqui e vai subir. Lamento. Para mim, aqui, está completamente indefinido. Eu não sei o que fazer. Aqui, não tem definição nenhuma, portanto, não vou fazer nada. Então, aqui, a gente vê que, a tendência do IBOV aqui, no 5 minutos, é de alta aqui, tá? Mas eu não vou comprar. Por quê? Porque o Shaq Maniflou está me mostrando que os vendedores estão assumindo alguma força aqui. Posso estar enganado. De repente, pode disparar para cima, mas pode também disparar para baixo. Tem uma probabilidade maior e para baixo do que para cima. Então, o IBOV já abriu, faz 3 minutos, a gente vê que o estocástico está afundando, ou seja, os vendedores estão assumindo, estão tomando mais força. E o mercado continua de lado, ou seja, nada para se fazer ainda. Então, aqui, nós estamos em uma situação um pouco curiosa no dólar, onde ele está claramente agora baixíssimo. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Porque não tenho mais tempo, mas espero que vocês entenderam a lógica por trás da tomada de decisão. Eu farei outros vídeos assim, para mostrar como entrar no trade, por exemplo. Até mais.